a procura da moeda dos 25 anos comemorativa do real isso aqui são todas flor de cunho adquirido no banco do brasil e aqui é um encontro com o sachê da moeda de 25 centavos comemorativa do real que vem o beija flor eu acho que são todas elas do beija flor não tenho certeza mas eu acho que sim tive muita sorte